Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje vamos falar de anime Nós vamos falar do Cartoon Network Nós vamos falar do Toonami Powered by Crunchyroll Porque foi revelada finalmente a data de estreia do anime Yuru Camp Lady Back Camp para o Bloco Toonami ali nas noites do Cartoon Network de segunda a sexta Então galera, no mês passado foi anunciada a estreia de dois novos animes para o Bloco Toonami Que vinha ali de meses e meses só com reprises e sem novidades E finalmente, após ali todo o processo de fusão da Crunchyroll com a Funimation Tivemos aí uma revigoração do Toonami com esses dois anúncios de dublagens inéditas Que foi ali o anime do Keep Your Hands Off Azo Ken e o Yuru Camp chegando ali no Toonami Em abril tivemos aí a estreia do Azo Ken passou completo no Cartoon Network dublado Depois essa dublagem chegou no catálogo da Crunchyroll Já está disponível ali na Crunchyroll o Azo Ken com a dublagem em PTBR português Brasil E tinha sido confirmado que em maio estreava o Yuru Camp no Cartoon Network Dito e feito, estamos aqui na primeira semana de maio de quando eu estou gravando esse vídeo E já foi confirmado que o Yuru Camp estreia agora Agora é essa semana ali no canal, ficando no lugar do Azo Ken Então vai ficar ali a dobradinha Lady Back Cape com o Radiante Com ali uma hora de bloco Toonami Então galera, basicamente é isso Primeiramente, vai estar na tela aí a notícia Já já a gente comenta mais, né? Mas vai estar na tela aí a notícia vinda diretamente aí do site TVLante Que é um site ali que faz ali a cobertura completa Das informações, notícias e rumores a respeito de televisão, TV aberta e TV por assinatura Eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais aí Vamos lá aqui Lady Back Cape estreia essa semana no Tsunami Powered by Crunchyroll do Cartoon Network Após o fim da reprise de Keep Your Hands Off Azo Ken no bloco Tsunami Powered by Crunchyroll Finalmente vamos poder assistir a dublagem inédita de Lady Back Cape Também conhecido como Yuru Kemp Como é o nome do anime no original japonês, né? No Cartoon Network De acordo com a programação do canal O anime estreia na madrugada desta quinta-feira Dia 5 à meia-noite Sendo exibido de segunda a sexta no mesmo horário Então tá ali já na programação do Cartoon, né? A meia-noite ele passa o Yuru Kemp E é meia-noite meio radiante E aí segue a programação normal do Cartoon O anime foi dublado pelo estúdio Atma Entretenimento O mesmo que dublou o Dr. Stone e Eizu Ken Ambos passaram ali no Cartoon Network Com o seguinte elenco Hinshima na voz de Azumi Butsu Imagino que seja a protagonista Nadescu Kagami Hara Na voz de Nina Carvalho Aoi Inuyama Na voz de Raissa Bueno Shiaki Ogaki Na voz de Mariana Pousato O narrador vai ser dublado pelo Carlos Seide Direção de dublagem Bruna Nogueira Lady Back Camp Foi lançado em 2018 Contando com 25 episódios Divididos em duas temporadas Já chegou ao Brasil através da própria Quotiro Com exibição legendada Como feito com alguns animes anteriores do bloco Sua nova dublagem vai entrar no catálogo Um dia após a transmissão Na televisão Então tá aí galera A fonte é o próprio guia aí do Cartoon Network Essa é a notícia O que eu acho sobre isso? Vamos lá aqui Como já esperado O Eurocamp estava ali confirmado Para maio Então em abril E o Eurocamp Agora em maio A gente espera Sendo otimista Que tenha uma estreia de anime Por mês né Então em junho A gente estreia mais um anime E em julho o outro E assim por diante No mundo ideal ali Com o Crunchyroll Realmente apoiando O Tsunami no Cartoon Network Tendo uma parceria forte ali Da Warner Channel Com a Sony Que a Sony que é dona Do Crunchyroll Do grupo Funimation Mas Sobre o Eurocamp Em si Eu nunca assisti Eu nunca assisti esse anime Passou batido Por mim ali em 2018 né Como eu comentei Quando foi anunciado Esses dois animes São escolhas muito inusitadas Não é perfil Do Cartoon Network Esses animes aí Mais artísticos né Menos clichê O Cartoon Network Tem uma tradição De animes De lutinha né Shonen Até Shoujo né Ali com o Sailor Moon Sakura Card Capitals E o E o Corrector Yu E outros Mas mesmo assim Se encaixa Naquele gênero De ação aventura E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o É algo muito experimental Apesar de que Agora Como está o Tsunami A gente tem Agora A dobradinha E o E o Radiante Então a gente tem ali Um anime Mais fora da caixa E um outro Mais padrão Que é o Radiante Que ele é um Shonen clássico né Vamos ver aí O que o A Corrector Tem em mente aí É Pra trazer mais Pro Tsunami No futuro 25 episódios aí O O Landback Camp Então vai durar Até ali Junho Sem reprisar Então em junho Começa uma reprise Então não me surpreenderia Se a gente tivesse Uma nova estreia Só em julho A gente teria que esperar Se for igual O Eizouken Uma reprise inteira Pra eles Renovarem O O anime né Eu espero Que cheguem as duas Temporadas Todos os 25 episódios De uma vez só No Tsunami Não tem porquê Passar ali Uma temporada Só e reprisar né Já é um anime De 2018 4 anos atrás E eu espero Que a Corrector Tenha dublado Tudo E liberado Tudo ali Pra passar No Tsunami Não faça igual O Dr. Stoney Que a primeira temporada Ela passou Um pouco antes Da estreia da segunda E foi dublado Ali depois e tal E até hoje Nunca passou A segunda temporada De Dr. Stoney No Cartoon Network Então eu espero Que o Lady Black Lady Black Camp Passe inteiro Mas no mais É isso galera Essa aqui é a notícia Em resumo Euro Camp Chega agora Dia 5 de maio Essa semana né Quinta-feira No Cartoon Network Vamos tá aí Conferindo Como é que ficou A dublagem E tal Do Euro Camp A dublagem Do Eizouken Ficou muito boa Ficou ótima ali Então Tirando censura né Mas a dublagem Ficou ótima A gente espera Que a Atma Mantenha o mesmo Padrão de qualidade Com o Euro Camp Mas no mais É isso galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham Da estreia aí Do Euro Camp No Cartoon Foi uma boa escolha É um anime Que vocês gostam Ou não combina Ali com o Cartoon E preferir um outro E que anime Vocês acham Que estreia agora Depois aí Dos anúncios Do Euro Camp Quais animes Vocês acham Que a Crunchyroll Vai trazer aí Para a Cartoon Network E quais vocês Queriam também né Deixa aí nos comentários A opinião de vocês É No mais é isso Galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se você gosta muito Do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora A apoiadora Do nosso canal Então O botão seja membro Aí embaixo Continue nos acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre Euro Camp Cartoon Network Tsunami Crunchyroll Sony Warner E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem limite Falou galera